Na tua rio, na tua casa, no meu esprojeto Oh, aleluia! Tem novidade, tem novidade, tem novidade Quando Deus quer é assim, tem novidade Vem coisa nova por aí Tem novidade, tem novidade, tem novidade Quando Deus quer é assim, tem novidade Vem coisa nova por aí Oh, esse cenário vai mudar Vem coisa nova por aí Enxuga lá de mar e rosto, nem dói o choro Deus quer te ver, sonha Tem o controle da sua vida se quiser No estalar que Deus faz o que nem quer No teu sofrimento Ele hoje vai ouvir Vem coisa nova por aí No arraial do inimigo você vai Passar cantando, cheio de um som capaz De inventar os filhos, Deus dizendo assim Vem coisa nova por aí Vem coisa nova, tem novidade Pra tua história Deus tem trezeira E no cativeiro vira pra chegar Acalma, mulher do mar Queima esse vento Pra dar vitória faz relógio Até parar no tempo Quem é que pode contender com Deus Tão grande é assim Quem faz com Deus Sofrer assim Sabe que corre o Deus Isso é tudo perfeito E quando o mundo não vai bem Ele sempre dá jeito Pra sua vida O novo tempo não faz resistir Vem coisa nova por aí Vem coisa nova por aí Vem coisa nova, eu tô de uma vida Ei, vamos ter meu cuidado A história vai mudar Deus tá no campeão É o que é a vida Tem o controle da sua vida se quiser No estalar de dedo faz o que ninguém quer No teu sofrimento ele hoje vai ouvir Vem coisa nova por aí No arraial do inimigo você vai Passar cantando cheio de unção capaz De enfrentar os três teus do seu assim Vem coisa boa por aí Vem coisa nova, vem novidade Pra tua história Deus tem trezena e do cativeiro Vira pra se dar Acalma a fúria do mar Aquela é esse vento pra dar vitória Faz relógio até parar no tempo Quem é que pode compreender com Deus tão grande assim Que faz o universo vir a fim Só que de conta o futuro fez tudo perfeito E quando tudo não vai bem Ele sempre tá cheio pra sua vida E quando tudo não vai bem O Deus faz resistir Vem coisa nova por aí Tem novidade Tem novidade Tem novidade Tem novidade Quando Deus quer é assim Tem novidade Tem novidade Vem coisa nova por aí Tem novidade Tem novidade Tem novidade Tem novidade Tem novidade Vem coisa nova por aí Eu mesmo vou te oferecer Fem coisa nova por aí